Olá, eu sou a Andrea, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e não se esquecer de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Capítulo 3. Falejando os Fatos. O Resgate da Intuição como Iniciação. A boneca no bolso, vaza a lisa, a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha a lá que sabé, daquela que sabe, da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum muro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada afresco de história que possam encontrar. Às vezes a história foi reduzida à pó, às vezes porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar numa história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para exprimir a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima de ciclos vida, morte e vida de toda a natureza. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela às vezes é intitulada a boneca, às vezes vacilissa a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas, até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução do mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem. A intuição. Essa história me foi passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo, entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Obrigada por me acompanhar até aqui. No próximo vídeo, ao meio-dia, você vai encontrar o conto completo de Vasalisa aqui no canal. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!